Seixos, acorda, vigia e escuta, na senda que te esclarece, no conselho da raposa toda galinha padece. Se a maldade te apedreja, serve ao bem com fé mais rica. Quem nada faz neste mundo é sempre quem mais critica. Na rota de teu dever, vive sem mágoas e sem medo. Quem se deita, perde o tempo, quem se rala, morre cedo. A vida é o grande oceano, nosso corpo é a embarcação. A morte será o porto conforme a navegação. Seja tua paciência como fonte que não se esgota, arrojo sem disciplina, é trilho para a derrota. Se queres a independência, não vivas muito à vontade. Da escravidão no dever, nasce a grande liberdade. A discórdia, por mais leve, tem sempre um sabor amargo. Em todo sinal de guerra, o inferno fica mais largo. Em qualquer dificuldade, não fujas a cortesia. Mais vale negar com graça, que ceder com grosseria. Se ajudas, ampara logo. Sem pergunta ou desavença. Caridade verdadeira nunca pede recompensa. Se desejas evitar angústias e cicatrizes, nunca digas o que sabes, sem saberes o que dizes. Casimiro Cunha, Psicografia de Chico Xavier Casimiro Cunha, Psicografia de Chico Xavier Casimiro Cunha, Psicografia de Chico Xavier Obrigado.